Fala rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Tio Senna Hoje galera, retornamos pra mais um episódio aqui de Demo Soul Isso mesmo galera, esse jogo aí de Demo Sleigh que é muito bom rapaziada E mano, eu consegui pegar essa roupinha já aqui de começo Cara, que louco, eu acho que foi a colocação que a gente ficou lá no Mugen Train Eu não sei se realmente é isso, se for bem legal essa roupinha Já vai dar um upzinho aí bem legal Eu vou mostrar pra vocês o que ela dá, o benefício Mas antes eu só gostaria de convidar vocês aí que são novos A deixar aquele likezão brabo, poderoso e também de se inscrever aqui embaixo Assim você vai estar ajudando o canal do Tio Senna E você jovem não vai perder nenhuma novidade aqui em nosso canal Beleza rapaziada? Então vamos lá mano, no último vídeo como vocês viram Eu mostrei pra vocês a nossa experiência ali no Mugen Train E cara, foi bem da hora, a gente chegou em poucas ondas no começo Mas agora a gente está em outro patamar meu parceiro Isso mesmo, olha o nosso nível 55 rapaziada Mano, que coisa boa Nós temos aí com um personagem, eu acho que o mais forte de todos é o nosso mítico aqui 55 Nós temos galera aqui né, essa paradinha, essa roupa cara, essa roupa zona aqui Olha o que é que ela dá pra gente galera Aqui embaixo vocês podem ver Ela está dando aí galera, olha Ela dá uma skin, aumenta a nossa damage dos skins em 30% Ela move mais rápido também E ela dá mais alma rapaziada Então cara, essa skin é muito boa mano, muito boa Ela aí galera, é o kimono do próprio Rengoku Beleza? Então vamos fazer o seguinte Deixa eu ver, o Rengoku meu aqui está dando 4 mil rapaziada 4 mil ó Ele está um nívelzinho mais alto do que o Tomioka Beleza? E os nossos outros personagens também mano Praticamente aí o mesmo nível Tá? 55 Eu vi galera, que parece que chegou Esse personagem aqui ó Eu não sei se a gente consegue estar pegando ele aqui na loja Ou não Eu também não lembro se eu mostrei no último vídeo Essa relação aqui de melhorias tá? Você vai pegando esses tipos de alma diferentes E você vai aplicando aqui E você vai aumentando o teu nível do teu personagem Beleza? Você pode colocar maximizando Só que isso aqui mano É pra mim aqui cara Demora tanto mano Eu acho que nem vale tanto, tanto a pena Agora no começo Deixa eu só aproveitar galera Deixa eu ver ó Essa roupa aqui dá 60 de speed Claro, uma do mais rápido Mas aquela lá mano Eu acho que é a melhor Só que agora galera Como a gente vai estar explorando um pouco Eu vou estar andando um pouco mais rápido né Pra gente não ficar aí tão parado Beleza? Eu já mandei aqui Pra poder pegarmos aí Nossas recompensas tá? Vamos estar pegando aqui Nossas almas Através das missões Que a gente manda Os nossos personagens pra lá Deixa eu estar despachando eles de novo galera Vamos lá Vamos lá Vamos estar colocando eles aí Pra poder estarem Ah não Cara Eu tava colocando cancelar Pera aí rapaziada Não Coloquei cancelar mano Pelo amor de Deus Ok Vamos lá E 30 minutinhos Eles voltam aí Com um pouco mais De almas pra gente Tá certo? Beleza Então aqui ó O rapaz também tá pegando a missão Que eu fiz Eu vou matar o chefe agora há pouco Já tava perto de morrer E pelo que eu tô vendo Chegou uma parada aqui mano ó Chegou isso daqui velho Ah galera Então temos aqui ó Alguma coisa A gente precisa tá fazendo alguma coisa Eu não sei se eu preciso Ter o personagem Ah Mano Não sei cara Não sei como é Deixa eu ver se aparece alguma coisa aqui ó Tá Eu não entendi muito bem o que aparece ali mano Mas deixa eu só ver O que tá pedindo pra mim O que é isso mano? Tá pedindo pra mim melhorar? Não cara Eu não quero melhorar Deixa aí velho Deixa aí rapaziada E cara Vamos fazer o seguinte Deixa eu ver se ele apareceu aqui mano ó Vamos ver se ele apareceu Apareceu galera Então a gente pode tá tentando pegar este personagem E depois a gente pode ir ali também tá Antes disso Eu vou roletar Por que galera? Eu vou tá roletando A gente pode tá ganhando alguma coisa interessante Que Uh Ah não Pensei que era um personagem raro Não sei mano Será que é um personagem diferente? É não É o personagem que eu já tenho Ah mano Eu pensei que era um personagem diferente Não Time Não Mas tudo bem cara Vamos fazer o seguinte galera Vamos tá indo ali ó Por que? Porque agora que eu tô com nível acima de 50 A gente vai poder aí tá Explorando as próximas áreas Tá certo? E se você ainda não assistiu nenhum episódio da nossa série Mano Clica nesse cardzinho aí em cima E assiste Porque tá muito legal Galera Galera Isso daqui Eu tava vendo Esses prêmios aqui Eles vão mudando De acordo com o que a gente vai né Tando jogando Tipo Nessas semanas aqui ó Quatro dias Se a gente entrar nessa classificação A gente ganha Tanto aqui ó Deixa eu ver se eu consigo pegar Olha Peguei um milhão Tá vendo ó Peguei um milhão aqui ó Porque eu joguei um pouquinho E entrei na classificação Então se eu conseguir Ficar no top Aqui ó Eu vou tá ganhando Esses itens aqui Então ainda nesse vídeo Eu vou tentar pegar o máximo Que eu consigo ali no Mugen Train Pra ver aonde a gente vai Beleza Ok rapaziada Já estamos aqui E olha aqui cara Olha os personagens aqui Tem uma vida muito boa Vou aproveitar pra derrotar Esse daqui né mano 17 mil rapaziada Caramba Olha esse personagem Aquele lá que fica Batendo aqui eu acho né Não sei Eu posso estar enganado Eu pensei que era Aquele lá Do labirinto que teve Ó a casa Ó a casa rapaziada Bora matar uma casa Ih Pegar aqui né mano Aproveitar essa experiência aqui Pra pegar um pouco Pra mim também mano Boa Show de bola Tem outra casa aqui Quase um milhão de vida Eita rapaziada E mano Daqui a pouco eu vou mostrar Uma coisa pra vocês Que eu vi ali no cantinho tá Esse daqui Um milhão Temos uma lua superior 2 né E esses baúzinhos galera Você pode estar pegando Os baús tá Pelo jeito nós temos aqui Um Cara não sei o que é isso aqui né Um labirinto Uma casa Alguma coisa Mas temos um caminho Aqui E por incrível que pareça Tem alguma pessoa Rengoku E aí meu parceiro O que você tá fazendo aqui mano Deixa eu ver galera Ele tava falando De alguma habilidade Alguma coisa assim Do tipo Caramba 40 milhões Meu Deus Meu Deus mano Que roupa linda E que roupa boa galera Eu não tenho Monens Mas eu vou precisar E tá pegando esse dinheiro Por no próximo vídeo A gente conseguir velho Com toda certeza E tá ali galera Ó ó Ali eu acho que a gente Tem um negócio ali mano Vamos ver Olha isso galera Não consegui ir por ali Mas aqui mano Cara Tem algo aqui interessante Velho Que jogo sensacional mano Skin shop né Nós podemos comprar aqui Uma também pra dar Ah galera Essa aqui eu compro hein Um milhão Vou comprar Tô nem aí Vou comprar mano Tio Senna aqui Quer testar É as roupinhas mesmo Quer ter tudo do jogo Né mano A gente é Olha isso Ah Olha o nosso Olha os efeitos Que isso mano Que legal gente Que legal cara E esse lugar aqui Tá muito lindo hein Tá muito lindo Vou trocar só Pra minha outra roupa Pra gente se locomover Com mais facilidade Tá Assim galera A gente locomove Com mais facilidade aí E a gente com Mano Agora é o seguinte rapaziada Eu tava vendo aqui Que dá pra gente Ir aqui pro outro lado Né Mas não tem aqui Exemplo aqui ó Pra subir alguma coisa Vou mostrar mais em cima Deixa eu só ver cara O que é isso Ah isso aqui é só uma névoa Talvez aí seja Próximas atualizações Né rapaziada Que legal mano Gostei Já pegamos então aí Mais uma skin Pra nossa coleção Temos aqui um baúzinho Vou pegar esse baú aqui Mais mil De almas de boas E vamos lá Olha aí rapaziada Eu tô vendo ó Que ali ó Tem uma paradinha ali Tá vendo ó Ó ó Mano Como é que a gente vai Pra ali velho Não sei rapaziada Não sei se A gente tem que liberar Isso daqui Ah Se a gente tem alguma Algum lugar aí Pra gente secreto E lá que ali Também tem alguma coisa Ó vamos lá mano Vamos tá conferindo Tudo isso aí hein Que pelo jeito Tem bastante coisas Para a gente tá Explorando nesse game Mano Galera Olha isso Que eu descobri Mano Olha isso aqui ó Tá vendo essa Essa coisa aqui galera A gente mergulha ó Pô Olha isso mano Que que é isso velho É um portão É uma passagem Caramba rapaziada Eu falei que tinha algum segredo Não é pra aquele lado ainda Que eu vi Então aquele outro lado lá galera Pode ser que nós temos então aí né Alguma outra coisa Então deixa eu subir Deixa eu ver Cara Porque demora a subir hein Mas tudo bem Vamos lá Ok rapaziada Então cheguei aqui Meu parceiro do céu E olha que eu encontrei mano Aquele líder lá cara E aqui ele vende também mano Uma skin de level 100 rapaziada Uma skin de level 100 Então a partir do momento Que você chega ao level 100 Você pega essa roupinha né Aqui cara Que louco mano Eu sabia que tinha algumas coisas escondidas Nesse game cara Eu sabia gente Será que tem alguma coisa aqui atrás Vamos conferir mano Não sei se tem né Vai que tenha alguma coisa a mais Não cara Eu acho que não hein Eu acho que não Rapaziada Esse vídeo a gente tá muito explorando né cara Graças a Deus a gente tá explorando bastante Pelo jeito eu vou ter que retornar Através aí né Da piscina Mano Eu vou ver se eu descubro Onde é a outra piscina Pra ir pra aquele lá Que eu vi Que tinha uma coisinha lá né Pera aí Vamos lá Vamos voltar Vamos voltar É rapaziada Eu acredito que eles ainda não habilitaram A passagem lá Pra aquele lugar Que eu mostrei pra vocês tá Então eu rodei Rodei pra tudo que é lado E infelizmente A gente não tem Nada ainda por lá Beleza Mas se você colocar A câmera assim Meio escondido Você vai ver Você vai notar Que existe Algumas passagens Eu vou já mostrar pra vocês Antes galera Eu só gostaria de mostrar pra vocês Que nós temos aqui ó Duas skins Que a gente pode comprar Comprar tá Temos aqui ó Pra mover Muito mais rápido E essa skinzinha Aqui também tá Então vamos comprar As duas skins galera Porque agora Eu vou estar podendo andar Muito mais rápido E isso cara Vai Não cara Peraí Isso vai facilitar Demais aí A nossa vida Tá Deixa eu Ó Tá aqui ó Olha aí ó Olha essa roupinha Maravilhosa Aqui dos zeniths E olha o tanto Agora que eu roubo Cara Olha o tanto que eu corro Agora mano Aí sim Rapaziada Tá galera Deixa eu mostrar pra vocês Algo que eu achei bem interessante Que foi Lá galera Ali ó Dentro Deixa eu mostrar pra vocês Olha galera Quando você chega aqui Eu tava procurando a passagem secreta Ali em cima Onde eu tava mostrando pra vocês Tem realmente um lagozinho né Mas quando eu tô olhando isso daqui Olha aí galera Olha Olha os Olha como é que tá Ainda alguns mapas Dentro da montanha Que você pode ver ó Aqui É onde eu tava falando pra vocês Tá certo Se a gente entrar aqui Eu acredito que a gente vai cair Nesse lugar aqui ó Tá vendo ó Eita mano Que louco ó Não tem Tem umas montanhas assim Uns caminhos ainda Que não são renderizado Mas cara Que legal Então a gente já tem aí Um resquício Que possa estar vindo aí Nas próximas atualizações Tá E eu entendo cara Que realmente é complicado Por que galera Porque esses jogos Efeitos são muito Bonitos São bem caprichados Então realmente Demora um pouco aí Pra eles fazerem aí As suas devidas atualizações Tá Galera Eu vou só girar rapidão aqui E ver se a gente consegue Pegar esse novo personagem Tá bom Beleza rapaziada Pelo que eu vi aqui Eu não consegui pegar Ele galera Infelizmente Eu não consegui pegar O novo personagem né Mas eu consegui fazer O nível aqui do Rengoku Também mano Pelo menos isso né Rapaziada Então vamos lá Vamos fazer o seguinte mano Eu vou tá indo lá Pro Mugen Train E lá A gente vai aproveitar E ver Até que onda Eu vou tá Conseguindo pegar Claro galera Eu vou avançando As ondas bem rápido Aí pra vocês Na tela Pra vocês não ficarem aí né Avendo avançando E tudo mais Pois o vídeo Pois o vídeo já vai tá Bem grandão E eu não quero ficar Tão grande Assim tá bom Então eu vou tá Trocando aqui A minha roupinha Vamos tá colocando Claro A minha roupa melhor Eu acredito Caramba mano Sempre eu coloco Isso aqui velho A nossa roupinha Que eu acho que é melhor De todas Essa daqui né E a gente já vai tá Ficando bem forte Beleza Beleza rapaziada Como vocês podem ver Eu já tô aí Na 34 Eu acho que a gente Vai ficar por aqui mano Não sei se a gente Vai conseguir derrotar Essa daqui não Até porque mano Eu tô sentindo Que eu tá faltando Algum item Alguma coisa Aqui em meu Personagem Rapaziada Não sei o que é Mas a gente vai Logo logo tá Descobrindo O que eu queria mesmo Galera é só conseguir Avançar um pouco mais Aqui as ondas E garantir pelo menos Aí né Algumas almas Pra mim E isso cara É muito bom Porque vai poder Pegar o novo Novo personagem Que chegou galera Literalmente Um único novo personagem Não chegou Muita coisa Mano Tem um barulho Aí atrás Galera Não liguem É por conta Do vizinho Sempre no vizinho Mas tudo bem É o alarme Da segurança dele Não se preocupa Não mano Vamos lá galera E agora A gente vai tá Derrotando Não sei se a gente Vai conseguir Passar desse personagem Nesse inimigo aqui Eu acredito que não Acho que não vai dar Tempo mais A gente passar Mas é isso aí Mano Foi muito bom A gente chegou Agora ó Na 36 Mano Que isso A gente deu Um belo De um update Né galera Olha aí Eu acho que dá Eu acho que dá Pra gente passar Beleza Passamos mais uma Aí Cara Esse vídeo Ficou um pouco grande Né galera Mais do que o habitual Mas a gente A gente fez A gente fez A gente fez É bem demorado Bem demorado E bem mais difícil Outra coisa galera Que eu achei bem legal Foi que Quando a gente jogava A gente tinha que ficar esperando Usar o nosso poder De novo Agora com essa nova atualização A gente só precisa Entrar aqui Na próxima sala Que já enche aí Os nossos poderes Isso vai facilitar Demais a nossa vida Tá? Eu quase engasguei aqui Mas tudo bem mano É assim mesmo Cara Que legal gente Legal É bom que vai Agilizando Muito aí Eita 8 5 4 3 Meu Deus galera Dá pra me usar Vai Passamos rapaziada Nice demais Moleque E é nóis Cara Vamos lá Eu acho que agora É a nossa Última partida Né O nosso último boss Não tem mais outro Cara Infelizmente a gente tá com o nível Um pouco baixo aí né Pra poder continuar Avançando Tá? Esse poder galera Tira meia vida Dos meus Né Dos inimigos Caramba mano Que que é isso A câmera tá muito doida Só que o problema é galera Pra ultar de novo Demora demais E a gente precisaria ter Uma roupa Aí Bem legal Pra aumentar um pouco O nosso dano Aí tá a importância Da gente conseguir pegar Aquela roupinha galera Que eu falei pra vocês tá Vai mano Quase que a gente não consegue Rapaziada Apertei o botão E o boneco não queria ir mano Que que é isso? Ok Então vamos lá Rapaziada Infelizmente A gente não conseguiu Mas tudo bem cara Tudo bem Pelo menos a gente ficou Nessa colocação aqui ó Praticamente todo mundo Tá no servidor Parou na 40 Mano Se eu conseguisse passar Se eu conseguisse pra 40 Eu já ia entrar aqui Praticamente nesse topzão Aí mano hein Mas é isso aí cara Não tem problema não O importante É a gente conseguir Tá jogando E se divertindo Aqui Beleza rapaziada Mano É isso daí Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Se você gostou já deixa aquele likezão brabo poderoso Aproveita também pra se inscrever Aqui embaixo Jovem Gafanhoto Pra você não perder Nenhum vídeo como esse Ou de diversos outros jogos Que a gente sempre traz Aqui no canal Pra vocês Beleza galera Não esquece Passa na nossa lojinha Tem roupas sensacionais Que vocês com certeza Vão gostar Bastante Tá certo? Então fique com Deus Beijo no coração E eu te vejo aqui jovem No próximo vídeo Fui! Tchau 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 Tchau